Oi passada, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô ótimo, ainda mais que vocês estão aqui comigo Quanto mais gente tá aqui comigo, mais feliz eu fico, vocês sabem disso, né? Hoje, minha amiga dona de casa, tá eu aqui, a Capivara José Pra nós testar uma coisa que veio da Wish, cuba Aliás, muito obrigado a todos vocês que estão entrando na Wish, viu? Que estão comprando com o meu código que tá escrito aqui embaixo Os links de tudo que eu tô testando tá aqui embaixo É só você clicar depois, cuba Tem preço, tem as coisas como que faz, tem o meu código Gente, só clicar aqui Hoje, minha amiga, eu vim aqui pra nós testar o maravilhoso Potato Express Tão passada que o meu inglês, querida? Quando a chapa tá desgrudando, fica mais fácil falar Treinei no Google, querida Então, o que que significa Potato Express pra você que não tem o curso da FISC Pra você que não fala inglês, pra você que não tem acesso ao canal do Boi Quer dizer saco de cozinhar batalha Antes de nós falar então, cuba, antes de nós começar o nosso merchandise aqui Se inscreva nesse canal, se inscreva, olha o Itabina, Capivara José Tá esperando você se inscrever, olha que pecadinho Não seja uma clandestina, regulariza a sua situação Quem já tá inscrito, aperta o joinha então Porque daí o YouTube vê que vocês gostam desse tipo de vídeo, cuba E eu tô vendo que vocês gostam desse vídeo e testando as coisas E eu trago mais coisa pra testar E aperta o sininho também, porque daí o YouTube avisa vocês quando tem vídeo novo Já fizeram isso? Vamos testar então o nosso Potato Express Bom, o que que esse saco de batata promete, cuba? Enquanto eu vou abrindo aqui Ele promete cozinhar batata de forma perfeita em 4 minutos do micro-onda Seja pra você fazer purê, seja pra você fazer uma batata recheada Seja pra você fazer uma batata com sal puro e dá pra visita Na hora que não tiver o que oferecer também Pra vocês cobram e vão embora Você que escolhe, cuba Diz que aqui tem uma tecnologia inovadoríssima Um sistema de vácuo que você consegue cozinhar até 4 batatas por vez Você colocou a batata aqui dentro, ó que bonitinho que é Colocou as 4 batatas, colocou no micro-onda 4 minutos Não pode ir no forno Diz que a batata sai perfeita daqui, cuba Só esperar esfriar e comer Porque se comer quente e vai queimar sua boca Você vai sair correndo e gritando que nem um satanás na rua Então espere um pouquinho Ó, vem até com a orelhinha aqui, ó Pra você poder pendurar naquele prego que você tem enfiado na parede da sua cozinha Agora você achou utilidade pra ele Você tira a folhinha, o calendário dali E põe um negócio de cozinhar batata Então eu vou testar, cuba Podem ver se funciona mesmo Fazendo uma batata recheada A mãe forneceu as batatas, cuba, ó Deu 4 batatas pra mim, ó Tá dessa cor porque as batatas da mãe vêm do sítio, não é do mercado E a mãe guarda elas na terra Não é que guarda na terra A mãe guarda assim com terra Porque diz que ela dura mais tempo sem precisar colocar na geladeira Então eu vou lavar aqui enquanto eu vou contando com vocês Olha que coisa boa ter a torneira aqui, né Nossa, tem que lavar bem lavado mesmo, viu Porque senão pega 17 tipos de pinge na boca Só por causa dessa batata Tem muitos dos seis que estão perguntando Se eu era de Sorocaba, que bairro que eu morava em Sorocaba Gente, eu morei em Sorocaba em vários bairros ao redor do centro Já morei na Vila Carvalho Na Árvore Grande No centro Perto do cemitério Na Barão de Itatui Gente, eu já mudei tudo quanto é canta em Sorocaba Eu era conhecida como a Ciganinha de Sorocaba Lia mão, lia pé, lia sovaco Lia até correspondência do povo ao que eu achava na frente da casa Não, mentira Mas eu morei em vários bairros de Sorocaba Tanto é que há pouco tempo eu não tinha nem guarda-roupa De tanto que eu mudava Quando eu era mais novo Foi há 84 anos Eu ia na roça trabalhar O serviço que eu mais gostava pra fubá Era de catar batatinha Não sei se vocês sabem como que catar batatinha Não é assim, corrida do pé A batata fica tudo enterrada Daí, as pessoas que trabalham na roça Fazam tipo uma fila Um do lado do outro assim, ó E na frente tem aonde que tá plantada as batatas Daí como que faz? Passava um trator Com aquelas rodas, aqueles arados assim Cavocando e jogando batata pra cima Daí a hora que caia no chão A gente vai com o balaio E colocava as batatinhas dentro do balaio E ia colocando dentro do saco Eu lembro a primeira vez que eu fui catar batatinha Fubá do céu Eu quis dar uma de inteligente, né? Porque a hora que o trator passa Ele joga as batatas pra cima Pra gente pegar logo E a hora que ele termina de chegar na roça Ele faz a volta e vai passando de novo Porque a gente tem que catar antes que o trator venha Porque senão a hora que ele chega Ele tem que parar pra esperar a gente catar batata Daí eu pensei assim Pra catar logo Vou dar uma de inteligente, né? Vou pegar as batatinhas Assim que o trator passar A hora que ele terminou Eu fui correndo Fubá do céu Só que as batatas não tinham caído no chão ainda Essa batata aqui é pequena Perto das batatas que caía Fubá do céu Caía batata tamanho na boca Mas caía tudo pra cara Pros olhos, pras costas, pra nuca Chefe Eu levei cada batatada da minha vida Que vocês imaginam Daí esse dia eu aprendi a esperar Aprendei a ter paciência com as coisas Bom, vamos secar as batatas aqui agora Pra ela já estar bem lavadinha Pra nós ver se funciona, né? Fubá Mas antes de nós fazer ela Fubá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um recheirinho aqui Rapidinho de queijo Bamba Espere aí Pra nós ver se funciona mesmo Olha secando até o cotovelo O negócio Ah, o baú joga fora mesmo Vou gastar pano pra quê? Não é verdade? Acontece das melhores famílias Pra rechear essa batata Vou colocar dentro do potinho aqui Só fazer uma misturinha rápida Um pouquinho de azeitona picada Só um pouquinho mesmo Que tem aqui no saquinho, viu? Eu não tenho a opção de colocar bastante Mas ó Só um pouquinho de azeitona Cortar aqui umas tilangas De queijo purunguinho Ó, tá caindo aqui no negócio Esse queijo purunguinho É a mãe que deu pra mim Ela sempre compra E compra pra mim também E é uma delícia, gente do céu A gente chama de queijo purunguinho Porque ele tem o formato do apurunga Agora vou colocar um pouquinho De queijo ralado também Desse de mercado Só pra não dizer E um pouquinho de salsinha também, né Fubá? Só pra dar uma cor e um sabor E dar uma mexida aqui Daí depois que sair a batata Nós recheiamos com esse Pra nós poder experimentar Agora, Fubá Vamos pegar então O nosso potato express Ah, eu adoro aí falar isso Agora que eu aprendi, querido Vou chamar até os outros na rua disso A turma pensa que tá xingando Já xingam de borda, né? Vou colocar as quatro batatas aqui Porque diz que cozinha quatro batatas Então eu tenho que fazer o teste perfeito pra vocês Colocar aqui as quatro batatas Qualquer coisa A turma vê eu com isso na rua Eu falo que é um emborná Que eu tô indo caçar passarinho Só que eu vou matar o passarinho na batatada Não, mentira Mas quando eu era criança Nós pegava o estilingue Nós íamos caçar passarinho com o emborná Era desse jeitinho assim, Fubá Só que o meu tinha tipo numa... Não fala, numa alcinha Então não tem segredo, Fubá Colocou aqui as batatas dentro do emborná Vamos levar no micro-ondas Potência máxima por quatro minutos, Fubá E rezar pra que Deus te ajude Que dê certo Deixa eu levar no micro-ondas E já vem, Fubá Tirar pra nós ver como ficou Espera aí Ai, meu Deus Agora, cadê o negócio? Aqui Pegar a luva pra não queimar minha mão, Fubá Essa luva do papai não é o que vocês deram pra mim Diz que a batata é pra tá boa Assada agora Bem assada Vamos pegar a batata aqui de dentro pra nós ver Espera aí Ai, que que é aqui, meu Deus Colocar aqui Ai, que ótimo Colocar aqui dentro pra nós ver, Fubá Cortar com a faca pra nós ver se já cozinhou Diz que fica perfeita Deixa eu ver Gente, tá cozida Mas não tá perfeita Eu acho que precisava dar uns dois minutinhos Só que aqui no saco tá escrito Não ultrapasse quatro minutos Bom, vamos fazer o seguinte A vez é quatro minutos pra uma batata Ai, meu Deus Batata quente Pegar essas três que tá aqui ainda Deixar mais dois minutinhos lá Como quem não quer nada Vamos dar uma chance pro negócio Bom, vamos ver se assou Bom, esse negócio aqui não queima, né Fubá do céu Porque uma vez Olha lá, vem uma camiseta Coloquei pra secar no micro-ondas Querida, uma camiseta branca A hora que eu fui abrir a portinha Tava até preta Ai, que dó Camiseta novinha R$80,00 enfiado no... Bom, tirei outra batata aqui, Fubá Vamos pôr aqui Pra ver se cozinhou Vou cortar ela Ver se ela tá macia Gente, ela tá cozida Mas não tá macia no ponto de comer recheada Deixa eu tirar um pedaço, vai ver Fica mais ou menos Será que quatro minutos é pra uma batata? Apesar que tem umas partes que já tá macia, Fubá Tem parte que tá boa Tem parte que não tá Agora eu não sei Se é quatro minutos pra uma batata Vai aumentando de quatro em quatro Pra cada batata que coloca aqui Eu não entendi o que ele falou Agora como que eu vou falar pra vocês Se o negócio funciona ou não funciona Eu não tenho certeza Sabe o que dá pra fazer a batata do jeito que dá? Dá pra fazer salada de batata Mas não dá pra comer a batata recheada Do jeito que eu tava esperando Sabe o que eu vou fazer? Tem mais uma batata aqui dentro da geladeira Ó, uma baita de uma batatona Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela sozinha aqui dentro do saco E deixar quatro minutos lá pra nós ver Nossa senhora O que eu vou fazer com esse retâmbio de batata depois? Vou ter que levar pra mãe fazer maioneta Vou colocar no microondas mais quatro minutos Só pra nós ver, fubá Só essa sozinha É a prova dos dez Deu certo? Deu ou não deu? Nós já queimamos isso aqui Vocês sabem que eu conto, né? Então espere aí Olha lá Agora é a hora da verdade, fubá Essa batata que tá aqui tem que tá perfeita Ai, eu tô até com dó de cortar e perder mal a batata Vamos ver aqui, ó Colocar a batata aqui nesse pote Não tá nem cabendo Vou cortar a batata pra nós ver Vê se ela tá cozida Ai, fubá Ela cozinhou, mas não cozinhou no ponto de fazer um purê No ponto de comer recheada Ela cozinhou no ponto de fazer uma salada O recheio eu vou enfiar no nariz, né? Me tiram como com miojo depois Ai, gente do céu Eu vou ter que fazer um tutorial de como fazer um embornar agora pra aproveitar esse negócio Colocar duas alcinhas Gente, pra mim não deu certo Eu não consegui, não Tem cinco batatas aqui perdidas Não é que tá perdida? O que eu vou fazer com tanta batata? Não fica perfeita, fubá Não fica do jeito que tá prometendo aqui Aprendi a falar poteiro express à toa Ai, meu Deus do céu Ai, o Wish vai mandar eu embora Eles vão despedir eu O importante é que vocês estão junto comigo e vocês acreditarem em mim Quando o produto funciona, funciona, né? Fubá do céu Mas é uma belezinha Deixa eu ter virado uma vez pra vocês verem por dentro, ó Pensa numa almofadinha bonita que dá pra você colocar em cima do seu sofá, pô Ó Gente, espero que você tenha se divertido Espero que você tenha gostado desse vídeo Aqui embaixo tem playlist Na descrição tem os links se vocês quiserem também Dê uma passeada na Wish Vê se tem alguma coisa que você gosta Que você quer que eu traga aqui pra me testar pra você Que você sabe que eu não minto vocês, né? Posso perder o inteiro, mas não perco vocês Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Nem que você tenha um batata nessa aqui Que você não sabe o que fazer com ele depois Tchau, até o próximo vídeo